Olha só como é que o balneário de Paraminas tá um show, um espetáculo, hein? Em plena ciagem, em plena seca, tá assim Eu tô tão animado que eu vou molhar meus pés Olha só, ó Animei, hein? Animei Vou molhar meus pés, ó Tô nem aí Tô nem aí Isso aqui, pessoal A gente não vê toda vez do ano, não, hein? Ó Os anos anteriores aí sempre ficava assim Mas por quê? Porque a barragem sangrava E agora? Agora não Agora é só hoje Hoje não, sei lá, quantos dias vão ficar assim Ó Partura de água no sertão Não, chove e o pessoal tá aí, ó Desperdiçando até o cachorrinho A cachorrinha tá aí, ó Aô, retardo Essa barrajona nossa é forte, hein? Segundo o pessoal, tá soltando água para chegar até Caturama Mas aí, como o pessoal é muito bom Solta mais um pouco para chegar até o Rio do Pires O pessoal lá também deve estar precisando de água Porque a seca tá grande, hein? Só espero Que não falte água em nossas torneiras daqui uns dias Ó Gostoso Tem que aproveitar, quem é que sabe Se não seja As últimas vezes Tchau E aí E aí